Em conjunto, os itens de 20 a 22, processos 48.500, 5.410, 2010, 12, 5.414, 2010, 9 e 5.418, 2010, 8, 9. Alteração no cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Serra de Santana 1, Serra de Santana 2 e 3, localizadas no município de Lagoa Nova e Botó, antes do estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Devaldo Santana. Em 25 de 8 de 2010, as centrais geradoras eólicas Serra de Santana 1 e 3, participaram-se sagravecedoras do leilão número 05, 2010, para a contratação de energia de reserva e foram otorgados subjuros por meio de portaria 6478, 468 e 475, todas de 2011. Em 23 de 5 de 2011, conforme o ofício, a Comissão Especial de Licitação notificou as empresas habilitadas na chamada pública 01, 2010, a se manifestarem quanto ao interesse na alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos e consequente alteração da data de início de suprimentos contrário de comercialização de energia, de modo a coincidir com a entrada e operação da respectiva instalação de transmissão de interesse exclusivo do Centro de Ação para a Conexão Compartilhada, ICG. Tal possibilidade foi autorizado por meio de despacho ANEL 2007-2011. Em 1 de 6, as empresas, objeto desse processo, manifestaram interesse em alterar o cronograma de seus respectivos empreendimentos. Em 9 de 5, meio de nota técnica, a SCG, Fizanário do Assunto, concluiu favorávelmente para a emissão do ato autorizativo. A minuta de resolução foi analisada e cancelada pela Procuradoria. Em 21 de 5, os processos foram a mim distribuídos. Procuradoria. Trata-se de faculdade já analisada no âmbito da oportunidade de conveniência por ex-colegiado, no âmbito do processo que culminou com a prolação do despacho 2007-2011, a ver da Procuradoria, portanto, a juridicidade nas propostas de opino pelo acolhimento nos três processos chamados em conjunto. Trata-se da alteração dos cronogramas de implantação das eólicas, Serra de Santana 1 a 3, de modo a que coincidam com a data prevista para a entrada de operação da subestação Lagoa Nova, objeto do edital do Leão de Transmissão 01-2011, conforme facultado pelo despacho Anel 2007-2011. Aliás, eu achava que essas eólicas também seriam ligadas na subestação João Câmara. O problema aqui é muito menor. Conforme previsto no edital do Leão 05-2010, o início do suprimento seria em 01 de nove de 2013. Foi previsto ainda que algumas usinas fossem conectadas ao sistema interligado nacional com meio da futura a subestação Lagoa Nova. No entanto, algum gerador na situação possui data de operação comercial anterior à referida subestação. Diante disso, foi emitido o despacho 2007, facultando as partes planas da chamada pública 01-2010, alterar o cronograma de implantação da usina, de modo a coincidir com a entrada da ICG. A ICG, por nota técnica em 1998, recomendou que o pleito de alteração dos cronogramas fosse deferido, de modo a compatibilizar a entrada de operação da usina, em questão com o início do suprimento do CC... Não, a entrada de operação das usinas em questão com o início... Não, com a entrada de operação da subestação Lagoa Nova. Aqui, o CCR, que vai ter que coincidir com a entrada da subestação. Aqui, um detalhe importante, está já disponível no site da ANEL, e a tal subestação. Nesse caso, a previsão lá é de um pequeno atraso, no caso de um mês. Também lá está a conta disponível, de uma maneira bastante transparente, porque a empresa ainda não tem as licenças prévias de instalação, etc. Mas parece que a subestação desse porto, obtida as licenças, dá para se construir em um prazo curto. Por isso, acho que a empresa colocou que atrasaria apenas um mês. Diante do exposto, que é conta dos processos 48, 500, 00, 54, 18, 2010, 89, e os de finais 54, 14, 2010, 09 e 54, 10, 2010, 12, voto para alterar-se como na rama de implantação da central geradora eólica Serra de Santana I, Serra de Santana II e Serra de Santana III, localizado no município do Lagoa Nova e Bodó, ambos no estado do Rio Grande do Norte, conforme minutos de resolução anexas. É o voto. Tem discussão ou em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu alterar os cronogramas de implantação das eólicas Serra de Santana I a III.